Vamos lá, mais um corte que eu vou fazer para você aprender todas as técnicas da matemática do corte. Nesse corte aqui, eu vou ensinar como cortar ele todo na tesoura. Eu vou trabalhar um ângulo de 90 graus e 0 graus. 0 graus na parte inferior, 90 graus começando na superfície da cabeça, direcionando as mechas e cortando para não ficar marcado. Só que lembrando que a cabeça tem uma curvatura, então você precisa colocar os graus seguindo a curvatura da cabeça. A parte inferior, eu vou trabalhar tirando o comprimento em 0 grau e na parte superior, eu vou direcionando as mechas todas em 90 graus e cortando as mechas vai caindo e não vai ficar marcado esse cabelo. Então o segredo de fazer um cabelo liso na tesoura é você usando 0 grau em comprimento e 90 graus em toda a extensão da cabeça. Vamos lá, começar o corte. O cabelo dele já está limpo, eu vou só molhar com o borrifador. Eu vou colocar o Miguel mais reto na cadeira. Senta assim Miguel, mais retinho. Isso, assim. E fica assim, não precisa deitar, tá bom? Ó, lembrando que a forma eu vou fazer em 0 grau, entendeu? Vamos lá. Eu vou fazer as divisões. Ó, vou fazer uma divisão começando aqui no meio da sobrancelha. Vou puxar. Vou fazer um retângulo na parte superior da cabeça, ó. Aqui no topo, vou fazer uma linha reta. Isso aí, ó. Agora eu vou prender essa mecha da parte superior, esse retângulo. Vou fazer uma divisão aqui no canto da orelha, ó, desse lado. Lado direito e lado esquerdo, eu preciso fazer essa divisão. Isso aí. Ó, liberei o formato do rosto dele. Como o formato do rosto é oval, eu vou trabalhar uma linha mais inclinada aqui nas laterais. Vou deixar um pouquinho mais baixo nas laterais. E aqui na nuca. Essa nuca eu vou deixar mais batida, assim, ó. Vou fazer uma linha mais inclinada aqui, ó. Então vai tirar esse volume aqui, ó. E esse comprimento eu vou tirar. Então eu vou trabalhar 0 grau aqui, ó. Pra tirar o comprimento. E depois dessas mechas, eu vou trabalhar todas em 90 graus. Tá bom? Fica ligadinho aí. Vou usar uma tesoura fio a laser. Que é aquela que tem as micro serrilhas na lâmina. Pra fazer a forma. Abaixa retinho. Pode vir desse lado, abaixa assim. Ó, vou tirar o comprimento. Aqui tá o comprimento. Ó, tô penteando as mechas e direcionando em 0 grau na parte inferior da nuca. Desse lado também. Ó, isso aí. Ó, o comprimento eu já tirei. Viu como é fácil? Só fazer uma linha reta em 0 grau. 0 grau. E aqui na parte da nuca. Lado esquerdo aqui na lateral. Vou tirar o comprimento, mais ou menos na direção aqui da orelha. Eu vou deixar esse cabelo em cima da orelha. Vai ser um corte em meia orelha. Tá vendo aqui, ó. Mais ou menos nessa direção. Do outro lado. Eu vou fazer o mesmo procedimento. Direcionar em 0 grau. Faço uma linha reta tirando o comprimento. Não tem segredo. Agora eu vou trabalhar Todas essas mechas em 90 graus. Ó, vou direcionar essas mechas aqui, ó. Tá vendo o comprimento aqui? Vou cortar reta em 90 graus. Olha como o cabelo já cai encaixado aqui, ó. Na parte inferior. A mecha guia, que eu já cortei. A parte superior. Eu vou direcionando todas as mechas em 90 graus. E assim sucessivamente. Eu vou só direcionando. Olha como vai fechando aqui, ó. Já consigo fechar a parte inferior. Ó, direcionei. Aqui tá o comprimento. As mechas sempre em 90 graus. Viu que eu vou subir nas mechas? Seguindo a curvatura da cabeça. Olha. Legal. Do outro lado aqui, ó. Peguei o comprimento, a mecha. Tá aqui o comprimento. Zero grau. Zero graus reto. Ó. E aí eu vou sempre seguindo. As mechas em 90 graus. Olha só que legal. Viu? Do outro lado. O mesmo procedimento. Aqui tá o comprimento, ó. 90 graus. 90. E 90. E o cabelo vai fechando a parte inferior. Abaixa só a cabeça. Ó, eu vou pinçar uma mecha. O comprimento tá aqui, ó. Ó, onde tá o comprimento aqui, ó. Viu aqui? Vai subindo. 90 graus. E 90 graus. Olha que legal. Essa lateral, vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou direcionando as mechas. Olha como já ficou a parte de trás aqui, ó. Desfiada. Desconectada. Essa lateral aqui tem uma mechinha sobrando. Vou pegar aqui, ó. Reto. Vou direcionando em 90 graus. Olha que legal. Agora, a lateral esquerda. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou pinçar uma mecha. Ó, aqui tá o comprimento. Viu? Direcionei em 90 graus. E aí, vou cortando, ó. Aqui na parte superior, eu pego essa mecha, que tá a 45 graus. E vou subir ela, ó. Subi. E aqui, eu vou cortando. Vou pegar mais uma mechinha aqui. Ó, o comprimento tá aqui. 90. Vou direcionar a mecha pra cima. 90. Cortei. Mais uma aqui. E pronto. Já trabalhei esse lado. Só acertar. Aqui. Do outro lado. O lado direito da lateral. Fica mais retinho. Vou fazer o mesmo procedimento. Ó, vou pegar uma mecha guia da parte de trás. Olha o comprimento aqui, ó. Deixa eu cortar o reto. Vou subindo. Olha que legal. Pincei mais uma mecha. O comprimento tá aqui, ó. 90, 90. 90, 90. Ó, 90 aqui. 90, 90. Sabe por que eu pego essa mecha aqui, ó? E eu coloco em 90 graus. Linha reta aqui. E depois eu vou subindo a mecha. Eu vou cortando, subindo e cortando. Porque a cabeça, ela faz uma curvatura aqui, ó. Então, se eu puxar essa mecha reta, é 90. A parte superior, eu preciso direcionar na curvatura da cabeça. Aqui é 90, aqui é 90, e aqui é 90. E na parte superior, 90 é reta. Então, eu preciso trabalhar toda essa curvatura, inclinando as mechas e direcionando a tesoura pra essas mechas caírem encaixadas. Porque se eu trabalhar uma mecha 45 graus, a outra 90 graus, a outra 85 graus, vai mudar e vai ficar marcado o cabelo. E quando eu trabalho num grau só, ela cai certinha assim, ó. Vai fechando e fica bonito. Top. É isso aí. Agora, já trabalhei a lateral direita, a lateral esquerda. Eu vou pentear, ó. E vou tirar essas pontas que estão passando, ó. Tirei. Vou pentear de novo, ó. Passou uma pontinha. Aí eu corto. Pra não ficar marcado, como ficou aqui, ó. Com a tesoura, eu pego essa mecha, eu vou pinçar ela, direciono 90 graus. E aqui, eu corto, ó. E aí a mecha vai cair toda desfiadinha. Olha que legal. Do outro lado, eu vou fazer o mesmo procedimento. Fica mais retinho. Continua sempre retinho assim. Ó. Aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou tirar as mechas que estão passando, ó. reta aqui. Ver se está filmando bem aqui. Agora eu vou pinçar essas mechas, direcionar em 90 graus, pra eu tirar essa marcação da tesoura. Ó. Aqui. 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 Eu peguei todas essas mechas aqui, direcionei em 90 graus. E aqui na parte inferior, eu posso pegar essas mechas ao contrário. Assim, ó. Pra eu acertar as pontinhas que está passando. Aqui eu posso cortar de cima pra baixo, ó. só pra eu conectar essas mechinhas aqui, ó. Baixa só a cabeça. Algumas mechinhas que estão passando. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso pegar o contrário e cortar de baixo pra cima. Só acertando aqui na nuca, ó. Acertei. Aí, ó. Trabalhei o ponto. Primeiro ponto. Segundo ponto, lateral esquerda. Terceiro ponto, lateral direita. Agora eu vou trabalhar o quarto ponto aqui na parte superior da cabeça. Chega um pouquinho pra trás. Fica retinho. Isso aí. Ó. Tem muitos profissionais que divide aqui o meio, ó. Faz uma mecha guia aqui no meio. Corta assim, ó. Faz essa mecha guia. E depois faz continuação do corte. Não é errado. É certo fazer assim. Só que eu vou fazer de uma forma mais fácil pra você. Ó. Você vai direcionar uma mecha guia em 90 graus aqui na parte frontal. Determinei a mecha e cortei. O que que eu vou fazer? Agora eu vou pegar todas as outras mechas e direcionar em 45 graus. Essa parte da frente aqui vai ficar maior e a parte de trás vai ficar menor. É só direcionar em 45 graus. Trabalhei em 90 graus. Agora 45 graus. Seguindo a mecha guia da frente, ó. Fica mais assim. Tô trabalhando o quarto ponto. Ó, a mecha guia tá aqui. Direcionei 45 graus agora. Ó, o quarto ponto já tá pronto aqui no meio. Agora eu vou conectar as outras mechas com essa mecha guia do meio. Agora o quinto ponto lateral direita. Eu vou fazer uma pequena curva seguindo a curvatura da cabeça pra não ficar marcado. Sempre pegando a mecha guia do meio. Quando chega aqui no topo eu paro, ó. Parei. Agora eu vou pegar o sexto ponto lado esquerdo da frontal. Direcionei em 90 graus. Vou fazer a curvatura da cabeça. Olha que legal. Pronto. Trabalhei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto ponto. Agora eu vou trabalhar o sétimo e o oitavo. O sétimo ponto é fazendo a conexão da parte inferior com a parte superior aqui nas laterais. Aí eu preciso deixar os meus dedos na vertical e direcionar as mechas em 90 graus. Viu aqui, ó? A parte inferior tá mais curta e a parte superior também mais curta. E sobra essa ponta aqui no meio, ó. Sobrou aqui, ó. Aí eu vou fazendo o corte seguindo a curvatura da cabeça. Pronto. Trabalhei o sétimo ponto. Agora o oitavo ponto é o lado esquerdo da frontal. Eu posso começar aqui de trás pra frente direcionando as mechas em 90 graus e meus dedos na vertical. Viu a ponta aqui, ó, que tá sobrando? eu pego a mecha guia de baixo aqui, ó. Da parte inferior e vou conectando com a parte superior. Isso aí, ó. Olha, que legal. trabalhei esse cabelo todo em 90 graus. Direcionando as mechas trabalhei a forma. Agora eu vou secar se sobrar algumas pontas eu vou mostrar pra você como fazer depois de seco. E eu preciso trabalhar a franja também. Só que a franja eu vou trabalhar esse cabelo seco. Não vou trabalhar molhado. Pra eu saber exatamente o comprimento que eu vou deixar essa franja. Ó. Trabalhei a parte superior e o ponto 8. Agora eu vou trabalhar o ponto 9. Que é conectando a parte superior com a parte inferior aqui na direção da nuca. Ó. Vou direcionar essas mechas. Tá vendo que tá mais curta aqui onde tá a mecha guia. E aqui, ó. No ponto 9 sobra essa ponta. Tá vendo essa ponta? Eu vou conectar com a parte inferior. Ó. Sempre sobra uma ponta muito pouca aqui. Não pode tirar muito senão vai ficar espetada assim. Só pra fazer essa conexão. é isso aí. Agora eu vou secar e fazer a franja e mostrar aí pra você. Ó. a franja tá um pouco comprida aqui. Tá pegando no olho dele. Agora eu vou pinçar essa franja direcionar em 90 graus e aqui eu vou cortar o comprimento. pra ela cair toda desfiada. Vou direcionar a parte superior e aqui eu vou fazendo a curvatura da cabeça. Fica assim reto. Ó. Vou pinçar direcionei em 90 graus cortei e vou subindo a mecha. É o mesmo procedimento que eu fiz na parte de trás e nas laterais. Pincei aqui tá o comprimento vou tirar e aí vou direcionando as mechas e cortando. Seguindo o movimento da cabeça a curvatura. Aí quando eu pentear ó. Eu vou penteando e a franja vai ficando toda desfiada e não fica marcada. Fica assim ó. Não abaixa a cabeça. Assim ó. Ó. Vou pinçar direcionar em 90 graus vou tirar um pouco aqui o comprimento e aí eu vou subir nas mechas. Isso aí. Olha que legal ó. As mechas caem toda desfiada. Não é legal cortar reto assim ó. porque quando você corta a franja reta ela fica marcada com a ponta da tesoura. Quando você pinça a franja direciona em 90 graus e você corta a franja cai toda desfiada assim ó. E não fica marcada. Entendeu? Agora vou finalizar desse lado aqui e mostrar pra você. Já tá tudo sobre controle ó. Comprimento. É isso aí. Eu sequei o cabelo dele. Fiz toda a forma. Agora eu vou trabalhar com essa tesoura aqui. Uma tesoura desfiadeira. Eu trabalhei todo esse corte usando a tesoura fio a laser. Agora eu vou tirar esse volume e tirar as marcas que ficou com a tesoura fio a laser com essa tesoura aqui ó. É pra você aprender como usar essa tesoura em cabelo liso. você não pode trabalhar na horizontal. Tem que trabalhar sempre na vertical. Você pode pegar as mechas um pouquinho mais grossas. Abaixa assim. Abaixa a cabecinha. Só a cabeça. Assim ó. Isso aí. Ó. Vou direcionar as mechas e dou duas tesouradas. Ó. Cada mecha. sempre direcionando em noventa graus. É o mesmo procedimento que você faz quando está cortando o cabelo. Vou direcionando e vou cortando. Vou tirando essas marcas que ficaram da tesoura fio a laser. e eu consigo deixar um cabelo um corte mais limpo. Olha desse lado aqui ó. Tá vendo essas marcas aqui da tesoura? Eu pego direciono e aqui eu vou tirando. lado esquerdo. Lado esquerdo. Ó. O cabelo vai se encaixando as mechas. Do outro lado. Viu? Que legal. Vou tirando aquele volume. Olha quanto cabelo que está caindo. aqui na nuca eu posso pegar de cima para baixo ó. Pentear assim ó. Fazer isso. Vou pegar as mechas. Eu posso fazer de cima para baixo ou de baixo para cima. Corta 30% da mecha cada tesourada. vou mostrar como fazer na parte superior. Vou direcionar e fazer só nas pontas. Estou desfiando só as pontas. Ele cai e mais desfiado. Olha que legal. Desse lado fazer o mesmo procedimento. É isso aí. Desse lado aqui mais um pouco agora eu vou bater o secador para tirar é isso aí. Olha como ficou corte. Ficou mais curto bem moderno. Ficou bem legal. Levanta assim um pouquinho a cabeça. Deu uma desfiada. O cabelo dele é muito liso. Apareceu mais o formato do rosto dele. E é isso aí. Legal? Gostou? Pegou todas as técnicas que foi aplicada a partir de trás como ficou. a desfiadeira a desfiadeira que faz esse movimento que dá esse movimento no corte. Viu? É isso aí. Apareceu mais o rosto dele. Ficou mais bonito. Tudo certo? É isso aí. Mais um corte que você aprendeu. E vamos lá a continuação de mais uma aula.